Tem um componente racial, obviamente, em relação à desigualdade, em relação a esses grupos. Se imagina, por exemplo, se essa massa que sofre as consequências da desigualdade tivesse acesso à informação, à universidade, etc. Quantos físicos como nuclear a gente teria? Quantas pessoas, na verdade, muito bem formadas a gente teria? E, portanto, o quanto o nosso país se desenvolveria? Então, na verdade, a gente precisa entender que a desigualdade é um fator extremamente decisivo na incapacidade de avanço de uma nação.